Salve galera do canal, estamos chegando, Zé Augusto na área, com mais um vídeo aqui no Nocaut, vídeo pra gente falar aqui um pouco dos resultados do UFC que teve o Chris Kurtz contra o Arnold Allen na luta principal. Vou fazer uma resumida aqui do evento, não vou falar de todas as lutas, mas vou tentar resumir pra vocês aqui o que rolou nesse card, tá bom? Vamos iniciar já aí lá pelas lutas do card preliminar, vou colocar na tela e a gente vai pulando algumas lutas. Tivemos aqui o irmão do Johnny Walker, o Walter Walker, ele acabou enfrentando o Lucas Bratzi, ele acabou perdendo a luta aqui na decisão. O Bratzi aqui que não é um grande lutador na minha opinião, é um lutador bem razoável, eu acho que o irmão do Johnny Walker aqui, ele tava bem na luta, na minha opinião, tava vencendo ali aquele terceiro round, mas deu um mole aí, acabou perdendo a posição, terminou o round por baixo e aquilo ali acabou fazendo com que os jurados pontuassem a luta ali para o Lucas Bratzi, mas eu acho que o irmão do Johnny Walker aqui, o Walter, tem chance sim de conseguir ainda boas vitórias aqui dentro do evento. Tivemos aqui o Kurt McGee sendo derrotado pelo Alex Morono, tivemos o Trevor Peake enfrentando aqui o Charlie Campbell que acabou vencendo a luta aqui por decisão. Tivemos o Inácio Barra Montes que aplicou aqui o nocaute da noite aqui para cima do Cristos Diagos, ele acabou acertando ali um chute no corpo, depois um gancho e aí voltou com chute alto, uma sequência muito bonita aqui por parte ali do Barra Montes, que acabou nocauteando aqui no primeiro round. Tivemos também aqui o Morgan Charisse enfrentando o Shape Mariscal, luta da noite, um ótimo combate, o Morgan Charisse é um ótimo lutador, é um cara que na minha opinião vai dar muito trabalho aí dentro do evento e o Mariscal, o cara realmente é um Justin Gate da vida, é um cara que ele não sente dor, ele continua remando, andando para frente, um porradeiro, entregaram realmente aí uma luta muito, muito boa. Alexander Hernandes e Damon Jackson, o Jackson acabou vencendo aqui a luta contra o Alexander Hernandes. Deixa eu voltar aqui nas lutas ali do card preliminar para a gente falar aqui também, tivemos aqui a Norma Dumont vencendo a luta contra a Germain de Rondomir, foi uma boa performance aqui da Norma Dumont, na minha opinião venceu o primeiro, venceu o terceiro round, perdeu o segundo, a Rondomir capitalizou ali no clinch com as joelhadas, porém eu acho que a Norma chegou um pouquinho cansada no final da luta ali, fez muita força, vai ter que trabalhar um pouquinho mais essa questão do condicionamento físico aí para ela chegar mais inteira no terceiro round, agora ela está ali já ranqueada, muito bem ranqueada e fica próxima também quem sabe aí no futuro de uma disputa pelo cinturão. Tivemos Pedro Falcão contra Vitor Hugo, duelo brasileiro, o Vitor Hugo acabou vencendo, o Falcão fez muita força ali para tentar as quedas, cansou e na trocação o Hugo foi melhor. Tivemos também o Dan Argueta aqui enfrentando o brasileiro, o Jean Matsumoto, também uma luta muito boa, o Dan Argueta o cara é muito bom no Racing, ele colocou para baixo ali várias vezes aqui o Jean, o Jean na trocação era melhor, colocava bons golpes, aí no final da luta ali a gente teve, no final do segundo round a gente teve ali uma tentativa de queda do Argueta, faltavam ali 3 segundos para acabar o round, o Jean encaixou uma guilhotina e ele acabou finalizando ali com 1 segundo para terminar. Então realmente estava no final ali da luta, no final do round, o Jean conseguiu encaixar aquela posição e o Dan Argueta acabou batendo cara, que legal, parabéns aqui ao Jean que estreou com vitória. Outro que estreou com vitória, Cezinha Almeida, ele acabou nocauteando aqui o Dylan Butchka, o Butchka aplicou ali as quedas no primeiro round, foram 3 quedas, ficou controlando ali, porém, mesmo controlando, você via que o Cezar Almeida levantava e aplicando golpes ali contra a grade, mesmo tentando quedar, o Butchka estava sendo ali golpeado pelo Cezar Almeida e aí no segundo round a gente viu já que tinha um cansaço ali no Butchka, o Almeida foi capitalizando, acertando os golpes e acabou conseguindo ali um nocaute, então muito bem aqui o Cezinha Almeida, ele que já venceu inclusive o Poitain no Glory e agora está também no UFC, está 2x1 para o Poitain aqui contra o Cezinha Almeida, o Poitain venceu duas. Tivemos aqui também, além dessa luta, ali na primeira luta do card preliminar, a Melissa Mullins, ela acabou sendo derrotada por nocaute para a Nora Corleone. E na luta principal, está aí na tela aí para vocês, foram 5 rounds aqui nessa luta, hein? Eu não achava que essa luta chegaria aqui no quinto round de maneira nenhuma, o Chris Curtis, ele me surpreendeu positivamente, entregou uma luta bem mais dura ali para o Brandon Allen, porém eu pontuei aqui um 4x1 para o Allen, talvez ali um 3x2, sendo um pouquinho mais ali conservador. O Curtis, apesar de fazer uma boa luta, você via ali que o Allen conseguia levar a luta para o chão, conseguia ali meio que segurar o Curtis, não chegou muito perto ali de finalizar, mas aplicou 6 quedas aqui ao longo da luta. O Curtis até teve ali um número de golpes maior, mas no geral realmente eu concordo aqui com a vitória a favor aqui do Arnold Allen, não concordo com a decisão dividida, eu acho realmente aqui que é uma decisão unânime a favor do Brandon Allen, mas foi um evento legal, não foi um super card, a gente sabe semana que vem sim tem evento bom que é o UFC 300, mas para o final de semana para preencher aquela cota de UFC, aquela cota de MMA, eu acho que o evento entregou, foi bom, os brasileiros foram bem, eu realmente gostei um pouco aqui do evento. Para mim nota 6,5, nota 7 para o evento de hoje, para vocês. Comenta aqui embaixo, digam aí o que vocês acharam do evento, like para ajudar o canal, se inscreve, se quiser ajudar o canal, o Pix está aí, faça um Pix de R$ 1,00, ajude o canal, tá bom? Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau e foi!